Salve galera, trazendo pra vocês um tutorialzinho aqui, na verdade atualizado né, pra galera aí que tá tendo problema e tá tendo dúvidas. Bom galera, é o seguinte, se você chegou nesse vídeo e você tá tentando criar uma conta no jogo que Knives Out não tá conseguindo, eu já te aviso que você não precisa mais criar conta, leia aqui galera, ó o que tá escrito aqui ó, não precisa mais criar conta. Mas pra isso galera, você vai ter que baixar o Knives Out Plus atualizado tá, esse aqui já vai ser o atualizadinho, a versão oficial, inclusive com servidor norte-americano tá, com ping bem melhor, você vai clicar aqui em download galera, lembrando que o link pra você fazer esse download tá aí na descrição, primeiro link da descrição, qualquer dúvida é só perguntar no vídeo ou no post, clica aqui em download, vai começar a fazer o download aqui galera, assim que terminar a gente volta e continua. Bom galera, voltando aqui ó, no blog, se na hora de vocês for fazer o download aqui, tiver um aviso pedindo pra vocês se inscrever no canal e tal, pra ajudar o canal aí e liberar o download, vocês se inscrevem, beleza? Bom, terminou de baixar aqui ó, a gente exibe na pasta, terminou de baixar galera, você executa como administrador, vai aparecer aqui galera, essa tela, você dá um accept, aqui galera vai ser a pasta que o jogo vai instalar, tá vendo aí ó, no seu programa filings x86 barra h y xd, você dá um install, espera instalar, é bem rapidinho aí, agora vai começar a fazer o download do jogo, tá galera, essa parte aqui vai demorar um pouquinho, então novamente eu vou pausar o vídeo e logo logo eu explico pra vocês como que vocês vão usar o jogo sem vocês precisar criar conta, tá galera? Então continua assistindo aí. Bom galera, então terminou de fazer aí o download daquele 1,5 GB ali, tá? Aí vai dar uma verificada novamente nos arquivos, vocês esperam verificar, se pedir pra fazer um outro download, a gente vai ver se vai precisar, mas se precisar é só deixar o outro download ser concluído pra poder tá jogando aí, beleza? Então vamos ver aí o que vai acontecer. Então voltando aqui ó, ele verificou os arquivos, tá? E tá dizendo que vai precisar baixar mais 1,2 GB, tá? Então vocês vão fazer o que? Vocês vão tá aguardando baixar mais 1,2 GB, lembra? Então galera, voltando aqui no nosso tutorial, o jogo terminou de instalar, vocês viram ali, né? E pra vocês criar um atalho aí na área de trabalho, galera, o jogo não cria esse atalho pra vocês executar o jogo, tá? Então vocês vão fazer o que? Vocês vão vir em meu computador, descolocar o C, arquivos e programas x86, nessa pastinha aqui ó, HYXD, vocês vão clicar aqui, vai ter o Launcher, vocês clicam uma vez com o botão direito em cima dele, do mouse, ele vem pra enviar pra área de trabalho, aí automaticamente vocês vão criar aí o atalho, beleza? Então vamos seguir com o vídeo aí, eu vou tá mostrando pra vocês agora como vocês vão logar no game usando a conta do Facebook, vamos lá! Bom galera, terminou de baixar ali 1.2 GB, tá? Eu vou tá deslogando aqui da minha conta, galera, só pra mostrar pra vocês como vocês vão logar. Vocês podem tá usando a conta do Google ou a conta do Facebook. Pessoal, só uma coisa, aqui ó, do ladinho vocês podem tá mudando o idioma pra português e pra outras línguas, tá? Bem nesse globo você clica nele e muda pra português. Então eu vou tá logando aqui com a minha conta do Facebook, é só digitar o e-mail aqui, galera, e senha do Facebook, beleza? Bom galera, cliquei lá, digitei meu e-mail e senha do Facebook. Se pedir pra você escolher novamente o idioma, você escolhe português. Se aqui não aparecer o servidor, galera, você pode tá fechando o seu jogo e abrindo que vai dar certo, tá? O seguinte, pessoal, aqui vocês escolhem PC América, ele tá vermelho, não significa que o ping está ruim, significa que o servidor tá cheio de play jogando, beleza? Então é isso daí, depois disso é só clicar em início, vou aqui, vou criar um personagem qualquer, só clicar em criar um personagem, e por aí vai. Só pra entrar no jogo rapidinho aqui pra vocês verem que tá funcionando, tá? Modo solo, vou tá clicando aqui, e clico em partida. Ó galera, o lobbyzinho aqui ó, já tá bem atualizado, tá? E é isso daí, qualquer coisa galera, deixa a pergunta aí nos comentários. Ó, o ping já tá bem melhor, tá vendo ali? 140, 120, porque a gente tá em servidor americano, né? Eu não sei se vai lançar servidor brasileiro pra essa versão aqui, mas se lançar, vocês se inscreve no canal, que sempre que tiver novidades, eu vou tá postando por aqui. Deixa like no vídeo, galera, pra vocês me ajudar, beleza? E todo mundo que tiver dúvida, pergunta aí no vídeo, que eu vou tá respondendo bem rápido mesmo, tá galera? Eu tô olhando sempre os comentários e respondendo. Falou galera, valeu, até o próximo vídeo!